Como surgiu o nome do seu bairro? No ano de 1903, Maria dos Punhos foi visitar a irmã, Maria dos Nó. É aqui! Maria! Maria! Oi, tia! Quem é você? É, não é? Vixe, como engordou! Obrigada pelo elogio. Não, tá assim mais cheia, coisa de quem tá vivendo bem. Maria tá aí, tá? Tá não, ela saiu. Poxa, tá perigoso aqui. Demais. Quando eu escuto um rasgadeiro de motores, eu espero pra pouco. Mas sua mãe vai entrar onde? Ela vai demorar a brigar? Eu acho que ela vai, que ela saiu e não disse pra onde ir. É porque eu queria pedir o gatão. Não, é sério. Wendel! Wendel! Tira aqui, vai lá, Wendel. E sua mãe foi pra onde? Eu não sei, tia, exatamente. Ela saiu e não disse pra onde foi. Mas ela vai demorar, é? Não sei dizer. Claro, porque eu queria um cartão dela emprestado. Tem uma promoção ali só da boa. Cartão só com ela? Foi um liquidificador. Vende em 36 meses. Vixe como tá boa, tia, a promoção. Não. Não tô sem, não. E agora eu vi que eu tô no SPC, sabe? Você não tava junto? E aí? E cadê esse macho? Não presta pra nada, não é? É, presta. Da outra vez que eu liguei pra ele, ele disse que... Preste pra me embuchar, né? Que sua mãe ligou pra mim e disse que você já tava esperando o outro. Tô sem. Tá, né? Tô, tá bonitinha. E como é que cê sabe? Porque eu fiz o ultrassom e ela é desse tamanhinho. De que tamanho? Desse tamanhinho. Com dois meses? Uhum. Pronto. Vai trabalhar no Rodrigo fora, né? E cadê esse emprestado? Você é em bochura, na cara da mãe e ele no meio do mundo, é? Já faz dois meses que eu não falo com ele, não deu notícia. E é? É. Whatsapp, nada? Nada. Instagram? Nada. Nem aquele MSN? Já procurei, não está. Bate Pata Uol, Moçoló Sala 2. Pode olhar lá, tá Latinga. Não é Tingo o nome desse infeliz? É sim. Ah, Bruno, gente. Aí tá no meio do mundo. Tá. E qual foi a última vez que cê falou com ele? Ele tava arrumando. A última vez que eu falei com ele, eu não entendi. Mas ele disse que tava num mundo pequeno, ou alguma coisa com lua. Só sei que ele tava em expulsão. Pra Lua? Não sei. Sei que ele falou alguma coisa, ele foi ouvido com a Lua. Pra Lua, né? Eu acho que ele foi. Essa história tá mal contada. Por acaso ele trabalha na Nazaré? Só sei que ele tava em expulsão. Pra Lua? Não sei. Sei que ele falou alguma coisa, ele foi ouvido com a Lua. Aré, na Lua. É. Você engoliu essa. É. É. Confio. É. É beijo também. Por acaso ele trabalha na Nazaré? E assim surgiu o nome do bairro. Pia, perra. Pia, perra. Vixe. Como engordou. Né? Vai nutrir essa história. O que é que você quer, cara, hein? Que você não sai do meu pé, Lungvão. Chega aqui. Você não quer? Não, gente. Sai do céu agora. Eu não tenho tempo. Aí, você acha que vai dificultar a vida do cidadão. Aí você faz assim, ó. Sai do marco. Aí você vem. Ó. Eu não canso olhar pra você. O mundo tá pequeno pra nós dois. Vamos lá no ar. A cara que ele tá fazendo é o cachorrinho quando tá esmenando a minha perna. Preguei isso. Preguei isso. Não foi engraçado, não. Ah, agora não foi engraçado. Você tava rindo. É. Você besteira todinha. É que você tava rindo. Fala do bichinho. Bichinho. É. Seu cartão só com ela. Lá no liquidificador. Vem em 36 meses. Ih, é? 36 meses? Liquidificador.